Eu sou o Thiago Coteiro, do canal Saúde e Deputeração e hoje eu estou aqui com a Anandate campeã de físico turismo, ministra antes de 2016 e a gente vai fazer umas correções nos hábitominais com vocês. Muita gente faz hábitominal e diz, ah, estou sentindo dor, está incomodando é dor no quadril, dor na perna dor nas costas, dor no pescoço então vamos corrigir os principais hábitominais hoje e já deixa o like aqui no vídeo quem não é inscrito no canal se inscreve e acompanha tudo aí. Vamos nessa! Um abdominal simples de 30 graus é muito comum a pessoa fazer puxando o pescoço para tentar subir de qualquer maneira para corrigir, a gente aconselha colocar as mãos do lado da cabeça e se concentrar em levar os cotovelos até o quadril tirando as escápulas do solo assim vai facilitar muito mais exercício e não vai doer tanto seu pescoço Nesse tipo de abdominal quando descemos demais as pernas sentimos uma dor na lombar é comum porque acentua a hiperlordose lombar que nós já temos então quando você desce muito, sente uma dica boa é colocar um apoio debaixo do quadril, as mãos assim você pode levantar até mais o quadril e não vai sentir tanto incômodo na hora de descer porque as mãos vão estar sustentando dando apoio um abdominal super conhecido a prancha onde as pessoas relaxam o abdômen e terminam acentuando a lordose lombar então a correção é você alinhar o seu tronco e o solo os abdominais na bola são muito interessantes porém, se você quiser acompanhar a curvatura da bola com o seu corpo você vai sentir um incômodo nas costas então a dica é primeiro você vai alinhar a sua postura e subir o tronco fazer o abdominal mas na volta, seu tronco ainda está alinhado se você curvar junto com a bola com certeza você vai sentir uma dor na lombar uma dor nas costas o abdominal suspenso é mais avançado tem uma dificuldade maior e o erro comum é sobrecarregar o ombro relaxando o ombro e descendo o corpo então posicione-se corretamente você pode até enfatizar mais o abdômen estendendo as pernas que é um trabalho mais difícil e vai focar no músculo certo outra forma de abdominal suspenso é na barra só que um erro comum é a pessoa se balançar na barra para poder subir as pernas de qualquer jeito dessa forma, ela não vai estar enfatizando o trabalho no abdômen então o seu treinador ou então um apoio, uma bola você vai ter que apoiar na lombar para poder trabalhar somente o abdômen então é isso pessoal, finalizamos mais esse vídeo dúvidas e sugestões de um vídeo nos comentários e quem não está inscrito, se inscreve até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau Obrigado.